Olá pessoal, mais um humor com o roedor, aquele quadro que pode ter piadas mais sujas do que um carinha desses aqui, caso ele morasse no esgoto e não na minha casa. E como nós fizemos um vídeo sensacional com uma águia na semana passada, o assunto dessa semana é falcoaria, isso mesmo. Então vamos começar falando sobre falcoaria e depois você dá uma olhada no vídeo da águia e tem o do corujão também lá no meu canal. A falcoaria é uma arte milenar, que consiste basicamente em condicionar aves a trazer comida pra você. Era tipo um rápido antigamente, mas ao contrário de hoje em dia, a entrega chegava voando. Hoje as aves podem ser treinadas pra nossa realidade urbana, então em vez de caçar comida, elas vão caçar pragas urbanas, como por exemplo, ratos, pombos e funkeiros. É mentira essa última parte, infelizmente. Uma das maiores instituições de falcoaria do Brasil é o Corinthians. Pois é, com apenas batuque, cerveja e futebol ruim, eles sempre conseguem reunir milhares de gaviões toda vez. Mas ser falcoeiro não é nada fácil, basta você seguir o meu amigo Diego Bittner nas redes sociais e você vai ver o que aconteceu com o cabelo dele devido a tanto estresse. Mas eu entendo ele, afinal, você tem que adquirir a ave de um criador autorizado. É caro. Aí você tem que ter toda uma rotina de treino, tem que pesar o bicho, tem que destrinchar roedores, tem que limpar uma merda asquerosíssima pra ouvir da Luísa Mel que a sua ave está presa, que ela gostaria de estar tirando férias no Guarujá, por exemplo. Coincidentemente, quando Luísa Mel falou esse negócio de ave presa sobre corujas no shopping, a foto de capa do Facebook dela era essa. Não é brincadeira, eu não preciso falar mais nada. A piada já está pronta nesse caso. Agora, quem não gostou de outra brincadeirinha de mau gosto de Luísa Mel, provavelmente foi a coruja, que foi alimentada com papinha de papagaio por sua equipe. Dar papinha pra uma coruja seria tipo usar uma sacola de supermercado como preservativo. Na hora pode até parecer uma boa ideia, mas não é feito pra aquela finalidade e não vai dar certo. A diferença é que nesse caso alguém ia nascer e a coruja morreu. Mas quem diria? Cuidaram com tanto amor e papinha de psitacídeos? Ô natureza cruel, não é mesmo? Voltando para a terra da sanidade mental, os falcoeiros não prendem aves. As aves usam um atrelamento, que é o equivalente à coleira pra aves. Nessas horas podemos imaginar a falta que fez um falcoeiro lá na Rede Globo, não é mesmo? Ouvi dizer que tinha gente soltando passarinho em evento, treinando a ave com calabresa, ou um verdadeiro absurdo. No meu caso seria a falocoaria, né? Então pra finalizar aqui o convite pra vocês assistirem a última vez que eu pratiquei a falcoaria, solta aí! Ai meu Deus, ele vai pular? Vem lá, vem, vai. Não, não, essa não. Agora sim! Então confira esse vídeo sensacional no canal do Bicho Paulistano, curta e compartilhe com os seus amigos falcoeiros, obrigado aos brothers da Turma do Gavião que proporcionaram essa experiência incrível, e se você não gostou de alguma das piadas aqui, você pode fazer como esse rato. não encha o meu saco. E até o próximo Humor com o Roedor, eu sou o biólogo Tomás Giroto, e tchau, tchau minha galera, anima! Ô meu Deus! Que que... Tchau, tchau, tchau!